50 cidades estão participando da maior feira municipalista do Piauí Após uma década, a feira dos municípios voltou a ser realizada e está mostrando as potencialidades que cada canto do estado possui E quem também está no evento é a Assembleia Legislativa do Piauí que montou um estande para que seus servidores comercializem seus produtos Uma oportunidade única essa daqui, é maravilhoso, ele está de parabéns e nós também A gente está muito feliz em estar aqui Eu nunca imaginei que fosse chegar esse dia e tudo de graça para a gente que ele está nos proporcionando Então eu só tenho que agradecer a ele por estar dando essa oportunidade para a gente Acho de muita importância, um projeto muito vantajoso A Assembleia é parceira dessa feira porque sabemos que é o momento de intercâmbio de todos os municípios, onde cada um traz a sua potencialidade Traz o seu trabalho com as políticas sociais, mas também apresenta o turismo Apresenta a questão do potencial que tem dentro do empreendedorismo Especialmente fazendo com que o Brasil e o Piauí possam visualizar de uma forma geral O primeiro dia da feira dos municípios contou com a presença do público e de várias autoridades que foram prestigiar a abertura do evento A feira vem num momento importante, o estado do Piauí dá passos largos ao crescimento, ao investimento no agronegócio, nas energias renováveis, o fortalecimento da agricultura familiar A produção, a cadeia de produção do estado tem crescido muito na área da agricultura Então o estado do Piauí é fenomenal, isso é a oportunidade que os municípios têm de se conhecer porque o estado do Piauí é um estado bem extenso e também de cada município demonstrar o que tem de melhor em sua cidade, seja nas riquezas minerais, seja nas riquezas culturais Então essa feira ela proporciona tudo isso, então quem vai sair com certeza encantado daqui é o povo piauiense, aqueles que estiverem aqui presentes que com certeza vão ver o tanto de potencial que o Piauí tem O Piauí que tem como principal produto de exportação piauiense tem obviamente belezas e produtos em cada canto desse estado que o próprio piauiense precisa conhecer mais, além dos brasileiros e do mundo todo Então a feira proporciona isso, essas colisões para ter mais negócios, mais troca de experiências copiar aquilo que é bom e divulgar tudo que nós temos de qualidade nos municípios do Piauí Agora com a internet, podendo levar a própria feira para o mundo inteiro Quantos piauiense estão espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo e podendo ter um gostinho de rever os produtos da terra Até o próximo domingo, muito artesanato, confecções e tantos outros negócios vão movimentar a feira, que recebeu a visita de diversos deputados estaduais Abre também a possibilidade de se fazer novos negócios porque pessoas que não conhecem as potencialidades desses municípios vão ter oportunidade a importância de se mostrar a potencialidade desses municípios de provocar uma integração entre os municípios do estado do Piauí A mineração, as energias renováveis, a saúde, as pessoas apresentando aquilo que tem de mais positivo no seu município Ou seja, mexendo e externando a autoestima de cada município A gente precisa entender nosso estado com essa grandiosidade que ele representa Rico em natureza, rico na parte populacional, desenvolvimento, muito estudo Você vê parte de tecnologia desenvolvida nos municípios, está aqui presente Você vê a parte do empreendedorismo, até do artesanato, está aqui presente Então eu acho que é um momento importante para todos nós conhecermos cada vez melhor o nosso estado Hoje traz a integração dos municípios do estado do Piauí trazendo sua arte, sua culinária, as belezas que o Piauí tem Então essa integração para mostrar para a população que cada lugar tem sua peculiaridade Outros parlamentares também marcaram presença no evento A importância de divulgar as ações dos municípios do Piauí A sua produção, a sua produtividade A grandeza da gestão dos prefeitos, aliados dos vice-prefeitos, dos vereadores A classe política como um todo É um momento importante para a Teresina, para o Piauí, para os municípios piauienses Aqui o retorno da Feira dos Municípios, esse evento tão importante, tradicional Muita alegria e satisfação rever a piauiensidade retratada aqui na Feira dos Municípios Tradição que está sendo retomada Não precisava resgatar novamente essa tradição, essa cultura que é extremamente importante Dessa interação do estado do Piauí como um todo através dos municípios É um momento de integração, oportunidade que cada município tem de vir aqui Mostrar seu potencial econômico, mostrar sua cultura E esse momento muito especial que o Piauí vive A expectativa é que cerca de 20 mil pessoas passem diariamente pelo local E poderão ter acesso gratuitamente a diversas atividades como exposições culturais e shows É de grande importância esse evento, onde todos os municípios vêm expor as suas potencialidades Trazendo o seu artesanato, trazendo o seu povo que é o mais bonito São as pessoas que moram nos municípios E é um evento assim, muito bonito De muita gente, os estandes assim estão maravilhosos A Feira dos Municípios está voltando e voltando forte É um evento super importante Porque tem esse congraçamento Congraçamento dos municípios Os municípios vêm e mostram suas potencialidades Traz aos olhos dos gestores do estado Do estado Os secretários, os gestores dos órgãos, das autarquias As potencialidades de cada município E aí tem aquela interação, aquela troca de conversa E aí tem a ver